MÚSICA Bom galerinha, Roosevelt Potter é aqui no jogo Monster Hunter de novo Para encarar mais um monstro aí a ser capturado galera Vamos que vamos aí com essa nossa build aí de martelo Estamos jogando aí com martelo Top demais O que que eu mudei aqui galera, nossa build Eu agora estou usando aí a armadura aí do diablos Para nossa build é interessante Porque ela tem aí a habilidade atordoante Atordoante aí que serve para nossa build de martelinho É galera, tem atordoante, isso é bom Então nós mudamos aí a armadura e estamos utilizando a armadura do diablos Beleza galera, então vamos embora E estou utilizando também o amuleto nocaute Que é um amuleto que aumenta a habilidade atordoante Isso é bom, está no mais um Está no caute um, então eu vou continuar dois E ver se consigo chegar no três E é isso aí galera, vamos que vamos para mais um monstro aí Lembrando galerinha, aquela chinelada no joinha Beleza Dica Traga cápsula de lampejo galera Sempre usem cápsula de lampejo É sempre bom E aqui a gente vai precisar de muito Demais Demais Porque esse bicho aqui é tratudo Vamos lá Lá vem o bicho É um ratalus É um ratalus galera Dica que eu dou galera Primeiramente você tem que cortar o rabo do bicho Porque o rabo dele tem veneno Sendo que a minha build é de martelo O martelo não tem como cortar o rabo Então a gente vai ter que mandar Vê mesmo na cabeça do bicho E desviar do rabo dele A cauda dele tem muito veneno Então é bom Se estiverem fazendo aí uma build de espada Primeira coisa é cortar a cauda Só que a minha infelizmente é martelo Não tem como né Cortar a cauda com o martelo A gente vai ter que desviar aí da cauda E mandar vir na cabeça Galera Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Isso aí É mole não Galera Mira Mira Pronto Achamos aí o primeiro Um primeiro guiberiano Guiberiano Vamos lá Beber Caçar o ratalus E pronto Vamos atrás agora do bicho É só voltar pro mesmo lugar Galera Volta pro mesmo lugar Que o bicho ele vai voltar ali pro ninho dele Aqui é o ninho dele Então a gente volta pra cá Ele vai voltar pro ninho Deixa eu ver se eu tô com a armadilha Só ficar aqui esperando Ele tá ali embaixo Ó Tá aqui Ele vai voltar pra cá Então não adianta a gente ficar correndo atrás do bicho Só ficar aqui mesmo que ele vem Osso de monstro pê Não tive sorte Não tive muita sorte Às vezes vem osso melhor Vamos esperar o bichão Vim pra cá Ó Vem ele Vem ele pra cá Vem o bicho Vem bicho Ó Marcou ali que ele vai vir Vem o bicho Acho que ele tá tretando com o Jagras ali Predador máximo da floresta Ancestral patrulha os céus Sempre em busca de intrusos Eita Nós Agora o bicho vem Vem lá bicho Vem lá Vem o bicho Caramba mano Sai daqui rapaz Mosquito safadão Vem ele aí Vamos lá galera Vamos ver o que vai dar Já acertei uma marrequinha Tem uma marretada na cabeça Errou Felizmente Eu errei aqui Primeiro lampejo Tem uma marrequinha Tem uma marrequinha Sem problema Caiu Só na cabeça Botou pra dormir Eu tô usando a parada do gato Galera Do Radoban A arma dele é do Radoban Então ele bota pra dormir Bom pra mim Porque eu já Tomo um negocinho Me prepara aqui Pra Dar uma Uma sequência nele Vai voar Caiu de novo Caiu de novo É uma pena Que eu perdi O outro lampejo Tomo um negocinho Sempre deixando Life Ativo Agora que comprei coisa Não tem mais lampejo Agora tem que esperar ele Tomar cuidado com as garras dele Tomar cuidado com as garras dele Que tem veneno Uma pena Ele tá voando Se ele tivesse no baixo Ele ia cair junto com a água Agora tem que esperar Ele aterrissar Galera Infelizmente Não tem como Chegar perto dele Se ele tiver assim Tentar pular nele Será que dá? Aí Pulando no bicho Opa Pronto Ele tá meio podre Tá meio querendo água Só que ele tá voando Galera O problema todo Que ele tá voando Vamos ver pra onde que ele vai Se ele aterrissar Eu encaro ele Vamos ver pra onde que ele foi Aterrissou? Era bom ter ido pegar lampejos Ó Veneno A garra dele Dá veneno Dá um dano de veneno Lascado Olha Não é muito bom Ficar nas patas dele Galera Então Tem que tentar acertar a cabeça É muito bom Caiu de novo Aproveitar Precisa Precisa Afiar a arma Talvez tem alguma bolha Uma bolinha aqui de luz Tinha uma bem ali Tinha uma bem ali ó Vou tentar acertar aquela bola de luz Tinha uma bem ali ó Vou tentar acertar aquela bola de luz Ah não pegou Puxa galera Ele é bem chato sem o lampejo Não pegou Não pegou o negócio Puxa Vou montar nele Mas não deu Tentar ver se eu vou montar no bicho Aterrissou Espera aí Tomar um negocinho Sentiu Sentiu Pronto Vamos voltar lá Pra nossa base Galera Acho que eu vou voltar pra base Ele tá vindo pra cá Melhor ainda Não Ele vai voltar pra lá Pro ninho Mas vou voltar aqui Pro acampamento Pra pegar lampejo Porque fica melhor Com lampejos Então vamos pegar aqui Tirar isso Tiro isso Vamos pegar aqui Mais três lampejos Pronto Fechou Agora vamos atrás do bicho de novo Tô com três lampejos Vamos lá Já tá voando Já tá voando Oba Vamos lá Acertar esse lampejo Aê Garoto Garoto Bicho Vem Só que Tira um Vai Tira um Vai 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 Vamos lá Bicho e já tá já a ponto de captura galera caveirinha apareceu ali no bicho tá com aquela caveirinha ali então é só ir para o abraço galera é só ir para o abraço deixa esses insetos lampejo aqui e se decidir para onde é que eu vou pronto e agora é só ir para o abraço e capturar a criança bichão onde é inseto lampejo pela madrugada meu querido me ajuda aí também nem certo certo são complicado galera deixa eu clicar de novo no bicho lá complicadinho se certo lampejo às vezes só capturar o bicho bicho voltou para o ninho ó por aqui de boa subindo tudo de novo não foi difícil eu pensei que fosse difícil galera por causa do veneno que a cauda dele causa né pelo veneno mas não foi difícil então foi de boa né tomando cuidado aí com as garras dele também que veneno e pronto aí ó só capturar o bicho agora e ficar de boa beleza hein galera que beleza essa bíblia de martelo tá indo bem tá indo bem tá indo bem tá indo bem e pronto só capturar o bicho agora e pronto galerinha é isso aí mais um monstro capturado então terminamos aqui o nosso vídeo de caça de caça o ratalus e vamos para o próximo e no próximo a gente volta beleza galerinha e até o próximo e no 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 próximo